Fala galera, e no Internacional, conforme o prometido, agora nós vamos ampliar neste conteúdo Bruno Gomes, do Vasco da Gama, outro volante que está chegando para o Colorado, além do Gabriel do Corinthians, e não para por aí. A direção Colorado está on fire no mercado, e está também em busca de atacante. E eu consegui confirmar a informação inicialmente divulgada pelo grande Vene Casagrande, de que sim, existem conversas para o Colorado trazer Marrone, ex-Atlético Mineiro e Vasco, atualmente no Midland da Dinamarca. Tudo, tudo a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana, para o conteúdo subir, subir, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, e no final deste vídeo, eu vou apresentar para você, os principais jogos deste sábado, no Brasil e no mundo, tem muita barbada, tem grandes partidas, então está valendo demais a pena apostar na X6bet, está certo? Bom, vamos lá. Bruno Gomes, notícia inicialmente divulgada na manhã desta sexta-feira, pelo grande Wagner Martins, o Vaguinha, no seu canal no YouTube, de que Bruno Gomes havia se aproximado muito do Internacional, e eu confirmei esta informação do Vaguinha. Jogador de 20 anos, e vai assinar um contrato de quatro temporadas com o Internacional, negociação que está sendo conduzida pelo empresário André Cury, um dos mais influentes agentes, tanto do futebol brasileiro, quanto também da América Latina, e o Vasco ainda tem aí um percentual de 50% dos seus direitos econômicos em uma futura transferência do atleta. Além disso, tem outras situações importantes que vale a pena você ficar sabendo. O contrato do Bruno Gomes com o Internacional, ele possui uma cláusula de que dá ao Inter a possibilidade de, em até dois anos, adquirir 20% por parte do Vasco em um valor fixado. E, além de retirar aí a ação na justiça, o Bruno Gomes vai perdoar uma dívida que tem aí com o Cruz Maltino Carioca de 300 mil reais. Bruno Gomes, 20 anos, portanto, vai assinar contrato de quatro anos, e, além dele, o Gabriel é outro volante que está chegando no estádio Beira Rio, e essas negociações, especialmente do Gabriel, já devemos ter anúncios neste sábado. Por outro lado, o Zé Gabriel está indo para o Vasco por um contrato de duas temporadas. Cruz Maltino Carioca passa a ter aí 70% dos seus direitos econômicos e pode ainda adquirir mais 20% de um preço fixado em até dois anos. Zé Gabriel, que definitivamente acabou não caindo nas graças do torcedor colorado, teve atuações muito ruins, especialmente como zagueiro, na época do técnico Eduardo Cudê, como volante também não agradou e agora está definitivamente deixando o Internacional. E não para por aí! Olha, foi uma das sextas-feiras mais agitadas pelo lado do Inter dos últimos anos, pois, na noite desta sexta-feira, o jornalista Vene Casagrande deu a notícia no seu Twitter e eu tive a oportunidade de ir atrás e confirmar esta informação, de que o Internacional está interessado na contratação do atacante Marrone, ex-atlético mineiro e vasco, atualmente no Midland da Dinamarca. Atualmente, o Marrone está na reserva e nesta temporada tem oito jogos e ainda não marcou gols e não deu nenhuma assistência. Vocês lembram do Marrone? Ele se destacou demais no Vasco, tanto é que o Atlético Mineiro fez aí uma proposta irrecusável para tirar o jogador de São Januário e ele foi vendido para o Galo, na época, em agosto de 2021, por aproximadamente 5 milhões de euros, o que dá aproximadamente hoje 27 milhões de reais. Na verdade, ele saiu do Atlético e foi vendido por esse valor lá para o Midland da Dinamarca. Então, é um jogador que o Inter tem interesse e quem me confirmou esta informação foi uma pessoa muito próxima do Marrone que me disse aqui exatamente o seguinte. Eu vou pegar aqui as mensagens. Questionei a ela, o Inter fez proposta pelo Marrone e ela me confirmou esta informação. Temos uma proposta, sim, de empréstimo e foi apenas isso. Mas, até essa pessoa pediu para não ser identificada, mas tem negociação e o Marrone é uma alternativa que surge para reforçar o ataque do Internacional. Para fechar este conteúdo, pessoal, vamos aí às odds principais dos jogos deste sábado, dia 5 de fevereiro, na X6 Bet. Começando pelo jogo do Inter no Campeonato Gaúcho, 4 e meia da tarde, lá no Colosso da Lagoa, Ipiranga e Inter. Está pagando 1,60 vitória do Inter, 4,50 vitória do Ipiranga, 3,50 para o empate. Copa do Nordeste, grande clássico, Fortaleza e Ceará, lá no Castelão. 2,38 vitória do Fortaleza, 2,90 para o empate, 3 vitória do Ceará. Campeonato Mineiro, Caldense e Cruzeiro. Está pagando 1,80 vitória do Cruzeiro, 4,60 vitória da Caldense, 3,20 para o empate. Temos também América Mineira e Atletique. 1,40 vitória do Coelho, 4 para o empate, 7 para a vitória do Atletique. E temos também grandes jogos pelo mundo, como por exemplo, o clássico Inter de Milão e Milan. Está pagando 1,70 vitória da Inter, 13,50 para o empate, 4,25 vitória do Milan. Fiorentina e Lazio, 2,38 vitória da Fiorentina, 13,50 para o empate, 3 vitória da Lazio. Bundesliga, Bayern de Munique e Leipzig. 1,40 vitória do Bayern, 5 para o empate, 7 para a vitória do Leipzig. Teremos ainda a Copa da Inglaterra, com Chelsea, City e Tottenham em campo. Chelsea e Plymouth, 1,6 vitória do Chelsea, 15 para a vitória do Plymouth, além do empate também pagar 15. Já pensou aí se o Chelsea dá uma zebra e acaba tropeçando neste adversário? Está valendo demais a pena. Manchester City e Fulham, 1,11 vitória do City, 9,50 para o empate, 15 para a vitória do Fulham. Tottenham e Brighton, 1,87 vitória do Tottenham, 3,50 para o empate, 4 para a vitória do Brighton. Então, são algumas das barbadas odds fantásticas. Vai agora, correndo, apostar na X6bet. Vai te divertir e ganhar muito dinheiro com a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Tchau.